Vem, 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 vem Me arrebenta, mulher Me arrebenta, mulher Tá buceta, tá buceta Tá buceta e já adora Tá buceta, tá buceta Tá buceta e já adora Vem foda, vem foda, vem foda Vem foda e me achota Vem foda, vem foda e me achota É a pirofa, é a pirofa E vai te, vai te dar onda É a pirofa, é a pirofa E vai te, vai te dar onda E vai te, vai te dar onda E vai te, vai te dar onda E arrebenta, lá arrebenta, lá er意rofa E arrebenta, lá er意rofa Tem piroca branca, tem piroca seta Tem piroca branca, tem piroca seta Vem, 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 vem Mulher, tá buceta e já dora Me pega firme e me arrebenta a noite toda Você clama, se apaixona e fica correndo atrás Me pega firme e me arrebenta a noite toda Vem, 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 vem Me arrebenta, mulher Me arrebenta, mulher Tá buceta, tá buceta, tá buceta e já adora Vem, fode, vem, fode, vem, fode Vem, fode, vem, fode, me achota Vem, fode, vem, fode, me achota É a pirofa, que vai te, vai te dar onda É a pirofa, que vai te, vai te dar onda Que vai te, vai te dar onda Que vai, te, vai te dar onda Você arrebenta lá, arrebenta lá, voltando da piropa Tem piratin4, tem pirata branca, tem pirata preta Vem, 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 mulher tá buceta e já adora Me pega firme e me arrebenta a noite toda Você clama, se apaixona e fica correndo atrás Me pega assim, me arrebenta a noite toda